Pergunta para ele o que ele achou da aula, não é? O Enzo, o Benício, o Gabriel Coutinho O Gabriel, o Samuel É, você viu? Mas o Gabriel já é da minha sala Que legal! O Benício também lá O que é o Benício? O Benício é legal, o Benício é legal O Felipe, a vovó vem te buscar Você vai ter que te ajudar Peraí, Gabriel Vem, bonito Eu acho que você roubeu Aqui, 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 aqui Ai, bonito O Felipe, a vovó vem te buscar pônei, papai Felipe, o que você achou da espalhinha? Ela foi legal Foi legal? Você gostou? O que você fez hoje aí? Fazer o Bruno O que mais? Conta para mim, vem cá Conta para mim o que você fez? Você foi na fazendinha? Não Ah, você foi na quadra? É Felipe, o que você fez? Quem? O que? Não O que? Seu O que é que você fez hoje? Conta pra vovó. O que mais que você fez hoje, além de brincar de... Filipinho, o que mais que você fez hoje, além de brincar de massinha? Conta! Vambora, vambora, vem! Olha, o que você está mostrando? O Felipe já viu. Meu carro, tem que tirar o carro de lá. Você comeu o seu lanchinho? Hein? Olha pra cá! Eu comi! Tava bom? Tá, eu tava comi de dar bom. Deixa eu ver, deixa eu ver se a gente tá comi. Olha o que ele tá feliz, olha. Olha. Ô Felipe, você gostou da escolinha? Você vai querer vir aqui amanhã? Eu não falei amanhã. Olha pra cá, tô falando com você. Você vai querer vir amanhã? Sim, eu quero vir todo dia. Que? Eu quero vir todo dia. Você quer vir todo dia? Mamãe! Eu vou estar lá na capela, tá? Ô Felipe, você falou com o papai que não queria estudar aqui, como é que faz? Vem cá, fala. Olha pra cá, hein? Eu comi, eu comi, então era muito bom. Ah, era muito bom? Se eu provou, era muito bom? Filipe, eu mostro a capelinha, a igrejinha pequenininha pra sua mãe. Ah, não! Aí! Ela já sabe, ó. Ela já sabe, né? Quando a gente vem, ela já tem tudo. Tá bom.